Salve, rapaziada! E como vocês estão, velho? Suavidade? E seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise de uma matéria que saiu aí já tem um tempo sobre os jogadores mais odiados por cada fanbase da NBA. Claro, né, quando a gente fala de ódio, assim, né, não é aqueles, cara, não, porque a fanbase se vê esse cara na rua vai bater. Não, não tô falando disso. Mas quando você tá jogando contra um certo jogador aí, por diversos motivos, você vai ficar com raiva daquele jogador porque, ou às vezes porque ele tá jogando muito, porque ele tá batendo muito, ou porque ele fez alguma coisa pra sua franquia. E não, não estou falando o jogador mais odiado daquela franquia, né, que o cara que joga lá, ele é odiado pelas outras. Eu tô falando o que cada franquia odeia, né, pode ser um jogador de qualquer time. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E deixa aí nos comentários qual que é o jogador mais chato que sua franquia já enfrentou, aquele cara que sempre destrói contra o seu time. E inclusive, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou pedir a ajuda de vocês aí, você que torce pros times que eu vou citar, claro, eu vou falar de todos os times aqui, mas você que torce pra um time que eu citar aqui que eu não entenda o porquê esse jogador é odiado por essa fanbase. Mas é isso aí, mano, sem enrolação, bora pro primeiro time aqui. A gente começa, né, vamos fazer em ordem alfabética, vamos começar com Atlanta Hawks. E assim, rapaziada, eu vi em diversos lugares, mano, eu olhei no site Fadeaway World, vi algumas no Bleacher Report, já vi no Reddit, vi no Twitter, tá ligado? Então eu tô seguindo mais ou menos essa base e colocando mais ou menos os jogadores que eles colocaram ali. E aí, rapaziada, na minha pesquisa, o Atlanta Hawks, né, eles citaram dois jogadores na verdade, né? O Joel Embiid, né, que atualmente o Atlanta Hawks enfrentou aí o Philadelphia 76ers nos playoffs passados, né? Deu muita confusão, como sempre, assim como o Troy Young arrumou confusão aí contra o Philadelphia 76ers. Mas colocaram aí, mano, o Joel Embiid e também o LeBron James. Eu não entendi o motivo do LeBron James estar ali, né, não sei. Mas assim, você é torcedor do Atlanta Hawks, esse foi um dos únicos que eu realmente não soube o que colocar. Então você aí que torce pro Atlanta Hawks, por favor, deixa aí nos comentários se está certo, se é Joel Embiid ou então se é um outro jogador e também o porquê, né? Porque a gente não pode ter ódio gratuito. Continuando aqui, agora a gente vai pro Boston Celtics. Mano, eu não preciso nem falar que é ele, né, rapaziada? É ele, Kyrie Irving. O que esse cara aprontou nos playoffs de 2021? Aquela parada de pisar no... Mano, ele pisou no logo do Celtics e limpou o pé, cara. Aquilo ali não dá, né, velho? E um detalhe muito importante é que desde quando o Kyrie Irving fez isso, ele nunca mais ganhou o jogo contra o Boston Celtics. Alguma coisa assim, ou então são nove derrotas. Alguma coisa assim, cara. Continuando aqui, agora a gente vai pro Brooklyn Nets, mano. E assim, na minha opinião, acho que com toda aquela confusão da troca, do cara não querer mais jogar pela franquia, acredito que hoje seja o James Harden, né? Mais por essa confusão interna aí que aconteceu, a famosa lei do ex, a lei do ex-jogador, né? Então, cara, eu não vejo outro jogador a não ser o James Harden. Talvez o pé do Duran também, né? Que se não fosse o pé dele, os caras tinham se classificado lá pras finais de conferência. E agora, rapaziada, outro time que, assim como o Atlanta Hawks, eu também não entendi o porquê. Agora vamos falar do Charlotte Hornets. E colocaram também o Joel Embiid. Se alguém souber, por favor, deixa nos comentários. Acho que o cara que fez a lista lá, né? Ele olhou assim, pô, todo time que não tiver alguém que a fanbase odeia, eu vou colocar o Joel Embiid, né? Talvez o próprio cara que fez a lista seja um hater do Joel Embiid. Mas acho que deve ter algum motivo, né, velho? Não é possível, mano. Agora a gente vem pro Chicago Bulls, rapaziada. E, ó, a lista que eu tô fazendo aqui é dos jogadores atualmente. Eu não tô falando da história, tá ligado? Os jogadores atuais. E segundo as pesquisas, o jogador mais odiado pela franquia do Chicago Bulls é Grayson Allen. Mas também, né, o cara foi quebrar ninguém mais, ninguém menos que Alex Caruso, né? Pô, cadê? O Caruso tá ali, ó. O Caruso tá ali, ó. Aqui, ó. O cara vai fazer isso com o Alex Caruso, velho. Aí, pô... Aí não tem como, né? Aí é questão de abalar a paz mundial, né? Porque, pô, Alex Caruso é um dos maiores seres humanos que já pisou na Terra. Você tá maluco? Agora a gente vem com o Cleveland Cavaliers. E tem dois jogadores citados aí, né? Segundo as pesquisas pelos torcedores do Cleveland Cavaliers. E são eles Draymond Green, né? Draymond Green, porque, pô, o cara enfrentou aí o Cleveland Cavaliers por diversos anos. Poderia ser, sei lá, Stephen Curry, Kevin Durant. Mas os caras só jogavam, né? O Draymond Green, ele falava pra caramba. Jogava também, né? Ali defensivamente, dava umas porradas. Talvez seja por isso aí que a torcida do Cleveland Cavaliers não seja muito familiarizada com o Draymond Green. Só que aí o mais engraçado é que ao mesmo tempo, né? Nessa época aí que o Draymond Green atormentava a torcida do Cleveland Cavaliers, tinha um outro jogador que estava jogando, mas ao lado do Cleveland Cavaliers. Eu estou falando de Kyrie Irving. E da forma que Kyrie Irving saiu do Cleveland, aí não tem como, né? Não tem como. E até mesmo por causa daquela confusão lá que o Kyrie pegou e falou pro torcedor lá que ele deu um anel pra aquela torcida lá, que eles tinham que ter mais respeito, não sei o quê. Talvez por isso também, né? Da forma como que ele saiu da franquia, que ele seja um dos jogadores mais odiados aí atualmente. Deixem aí nos comentários se você é torcedor do Cavs e realmente concorda com isso. Também de todas as franquias aí, né? Deixem em sua opinião. Agora a gente vem com o Dallas Mavericks. E o Dallas Mavericks, o primeiro jogador citado lá foi Rajon Rondo. Rajon Rondo eu entendo, né? Porque também teve confusões internas lá, né? Questões de joga ou não joga. Eu acho que ele teve confusão até com o técnico na época, se eu não me engano. E outro jogador aqui, né? Que tá jogando aí também atualmente é Marcos Morris. Todo mundo lembra daqueles playoffs de 2020 na bolha que o Marcos Morris desceu um safanão no Lucadonte, né? E aí quando você mexe com o tesouro da NBA, não tem como, cara. Ainda mais se tratando da torcida do Dallas Mavericks. Os caras não vão gostar mesmo. Então esses são os dois jogadores aí. Ainda na letra D, a gente vem com o Denver Nuggets. E o jogador mais odiado pela fanbase do Denver Nuggets é Marquith Morris, né? Também por toda aquela confusão que aconteceu, né? Contra o Yoke, mas também, né? A gente tem que analisar também, né? Eu sei que os imunos Morris não são lá, né? Aqueles pacificadores, mas também o Yoke pegou o cara de costas, né? Mas enfim. Agora a gente vem com o Detroit Pistons. E o jogador mais odiado pela torcida do Detroit Pistons atualmente é LeBron James. Acredito que por conta de toda aquela confusão com o Isaiah Stewart, tá ligado? Não tem outra explicação plausível pra isso. O moleque saiu sangrando de quadra, né? Talvez tenha sido sem querer, né? Mas o moleque ficou bolado. E aí, quando você mexe com o novato da franquia, aí não tem jeito, né, mano? Aí os caras vão querer sua cabeça, né? Fazer o quê? Agora a gente vem aqui, rapaziada, com o Golden State Warriors. O Golden State Warriors citou dois jogadores aqui, mano. O primeiro eu acho que eu não concordo muito. Porque assim como a torcida do Cleveland Cavaliers não vem a odiar o Stephen Curry e Kevin Durant, eu acho que o Golden State Warriors não tem o porquê odiar LeBron James. Até porque ele só tava jogando, né? Tirou apenas um titulozinho de vocês. Não tem jeito. Eu acho que essa aqui foi sem cabimento também. Acredito que o torcedor do Warriors não odeia LeBron James. Tanto que tava até surgindo umas trocas aí de LeBron James pro Golden State Warriors, né? É tudo que o torcedor do Golden State quer. Ou não, né? Porque aí também pode comprometer o futuro da franquia. Mais um outro jogador aqui, né? Que talvez tenha um pouco de ranço aí, né? Pelos jogadores do Golden State Warriors. E que foi citado nas pesquisas também foi James Harden, rapaziada. James Harden já teve muitos confrontos contra o Golden State Warriors aí. Ainda mais na época que ele jogava no Houston Rockets, tá ligado? Muita coisa ali acontecia. E por outro lado, por parte da torcida do Houston Rockets, aqui sim tem Stephen Curry, né? Mas também em um dos lugares que eu vi, tava que os torcedores do Houston Rockets simplesmente não tem um jogador que eles odeiem atualmente, né? Então eu também, eu acredito mais nessa teoria de que eles não odeiam ninguém do que eles odeiam o Stephen Curry. Mas aí se você for torcedor do Houston Rockets, deixa aí nos comentários. Agora vamos lá, rapaziada. Indiana Pacers, né? Indiana Pacers, aqui está LeBron James. E sim, acredito que seja LeBron James também por causa do... Mas aí a gente tem que voltar lá pra 2013, 2014 também, época de playoffs. Que era Indiana Pacers contra Miami Heat. Era um embate muito zica, tá ligado? Talvez por conta disso a torcida do Indiana não goste muito do LeBron James. Mas também só por questões do LeBron James bater neles, né? Enfim. Agora vamos com o gigante de Los Angeles. Los Angeles Clippers. E, rapaziada, um dos jogadores mais odiados pela torcida do Los Angeles Clippers é Luka Doncic. E aí vocês vão falar, pô, mas como alguém odiaria Luka Doncic, irmão? Deixa eu falar um negócio pra você. Você já enfrentou esse moleque duas vezes nos playoffs? Você aí que não torce pros Clippers. Então você saberia o porquê, né? Não é por nada não. Mas, mano, é muito chato jogar contra esse cara, velho. Ele joga muito, ele faz de tudo. As bolas caem, velho. Não tem o que fazer. É isso, cara. Esse é Luka Doncic. E outro jogador aqui que a torcida já não gostava muito, mas não tinha um motivo aparente, né? Mas aí na temporada de 2021 teve um motivo e é Joe Ingles. Conversando com alguns torcedores do Clippers, eles disseram que o Joe Ingles tirou um título do Clippers, né? Que foi em 2021 quando a gente conseguiu se classificar para as finais. Porém, a gente foi sem Kawhi Leonard, né? E quando o Kawhi Leonard se lesionou, quem estava no lance junto com ele era Joe Ingles, né? Então, pô, mas acredito que não foi maldade do Joe Ingles e tal, mas ele estava no lance ali, né? Fazer o quê? Agora a gente vem para a Los Angeles Lakers e os jogadores aqui mais odiados pela torcida do Los Angeles Lakers são dois jogadores do mesmo time. De um lado, a gente tem Jay Crowder. O Jay Crowder, cara, não tem o porquê. Aqui, ó. A salsa. O cara tirou o Lebron James para bobo, velho. E também o Cameron Payne, que segundo eles, né? O cara fala muito, não jogou nada. O próprio Lebron James falou sobre isso aí. Inclusive, eu fiz um vídeo lá do porquê o time do Phoenix Suns está sendo tão odiado. Então, eu acredito que esses aqui sejam dois pilares, que segundo a torcida do Los Angeles Lakers, nunca fizeram nada, nunca ganharam nada e são muito marrentos. E agora, rapaziada, a gente vem com o Memphis Grizzlies. E um dos jogadores mais odiados pela torcida do Memphis Grizzlies é o Igor Dalla, rapaziada. E o Igor Dalla, que foi passar umas férias no Memphis Grizzlies, né? Ficou não sei quantos jogos lá e simplesmente não queria jogar. Tanto que os próprios jogadores criticavam ele, né? Ele falou, mano, o cara está aqui de férias, né? Veio para não fazer nada. E foi realmente o que aconteceu. Então, né? Por estar lá ocupando uma vaga e não estar exercendo o cargo que foi estabelecido para ele, acredito que a torcida do Memphis não tenha gostado muito dessa atitude aí. Agora a gente vem com o Miami Heat, né? E um dos jogadores mais odiados pela torcida, na verdade, tem dois jogadores aqui. Lebron James, novamente, mano. Os caras colocam o Lebron James em tudo, velho. Não sei, acho que é para forçar que o Lebron James seja um jogador odiado? O que é isso, cara? Mas o Lebron James, sim, teve alguns embatezinhos ali, né? Por conta de como ele saiu do Miami Heat e tal. Mas, pô, mano, o cara deu dois títulos para a franquia, né? Não tem como, cara. Eu, na minha opinião, acredito que não seja. Mas, se você for torcedor do Miami aí, me explique melhor. E Nikola Jokic também, por conta daquela confusão com o Marquise Morris e tal, né? Então, é o jogador que está aqui. Rapaziada, Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks também foi outro time que eu falei, pô, acho que não tem ninguém ali, né? Embora, em algumas pesquisas, foi muito citado Kawhi Leonard. Kawhi Leonard talvez por causa daquela final de conferência, né? Que o Kawhi... É, mas ali tinha que odiar o Toronto Raptors inteiro também, né? Porque cada um fez sua parte ali. Kawhi Leonard, claro, fez um pouquinho mais? Fez. Vai fazer o quê, né? Vamos agora para Minnesota Timberwolves. E não tem outro jogador a não ser Jim Butler, velho. O Jim Butler tumultuou ali o Minnesota Timberwolves antes dele ir para o Philadelphia 76ers, né? O cara fazia ali de tudo, cobrava os caras pra caramba. Meio que não estava errado, né? Não estava, mas fica aí a mágoa do torcedor do Minnesota Timberwolves, né? Vamos agora com o New Orleans Pelicans e um jogador citado, né? Na verdade, só estava esse jogador aqui e eu dei uma opinião sobre outro jogador. E um dos jogadores mais odiados pela torcida do New Orleans Pelicans é ele, Anthony Davis. Acredito que também por toda a confusão de como ele saiu de lá, não sei, né? Mas, cara, é complicado, né? Porque, pô, o Anthony Davis ficou um tempinho lá, né? Ele foi novato do ano lá, foi draftado lá. Tanto que, na minha opinião, o próximo jogador que vai aparecer aqui também está na mesma situação do Anthony Davis, que é Chris Paul. Claro, eu entendo que o Chris Paul tenha tumultuado muito ali, né? Contra o New Orleans Pelicans, inclusive eliminado o Pelicans, né? Dos playoffs. Não, brincadeira. Dado as cotoveladas na cara do Alvarado ter causado tudo que ele causou aí nos últimos jogos, nos playoffs também, né? Então, o Chris Paul está aqui como um dos jogadores mais odiados pela torcida do New Orleans Pelicans. Engraçado, né, velho? Os caras odeiam os jogadores que foram draftados ali, né? Zion Williamson, você é o próximo, viu? Fica de olho. Agora, rapaziada, New York Knicks e não tem outro. É Trae Young. Eu preciso fazer alguma coisa? O cara entrou na cabeça de... Ele alugou em cada torcedor ali do Madison Square Garden, ele alugou ali um apartamentozinho, uma kitnetzinha, né? Que o Trae Young cabe ali. Ele alugou, cara. Ele alugou. Agora, a gente vem com o Oklahoma City Thunder, né? E temos aqui Patrick Beverley. Patrick Beverley, porque, pra quem não sabe, naquela vez que o Russell Westbrook se lesionou, o Patrick Beverley estava envolvido nesse lance aí, né? E aí, quando o Westbrook voltou, Patrick Beverley deu outra nele de novo. E hoje os caras estão jogando junto, né? Inclusive, eu ia até citar o Patrick Beverley lá nos Lakers, mas ele está jogando no Lakers agora. Então, não tem o porquê. A não ser que ele esteja afundando a equipe, né? Aí a torcida vai odiar mesmo. Orlando Magic, Dwight Howard, rapaziada. Ele não está mais na NBA, mas era o que estava nas pesquisas ali, mano. Talvez ali o Dejante Murray, né? Por causa daquela treta lá com o Paulo Banqueiro, o nosso querido Banqueiro. Mas, cara, Dwight Howard, é, eu sei que o cara, ele também tumultuou. Ele tumultuou quando ele saiu de lá. Vamos agora com o Philadelphia 76ers. E o primeiro jogador aqui é Kawhi Leonard. Preciso falar muita coisa, né? Aquele Game Winner lá no jogo 7, né? Buzzer. Cara, o cara acabou com famílias, velho. Aquele vídeo da família chorando lá depois da bola do Kawhi é inacreditável. E outro, Ben Simmons, né? Que eu também não preciso explicar o porquê, né? O cara também não queria jogar, não queria mais nada com a franquia e acabou acontecendo o que aconteceu. Agora a gente vem com o Phoenix Suns, né? E um dos jogadores mais odiados pela torcida do Phoenix Suns é o Luka Doncic também, né? Porque o que esse cara fez nas semifinais de conferência do ano passado alugou também o triplex na cabeça de todo mundo, né? Então não dá. E Patrick Beverly, né? Que no ano anterior sentou o sarrafo em todo mundo. No Chris Paul, no Devin Booker. Deve ter batido em mais alguém aí. Sei lá, Cameron Payne. Então seria o Patrick Beverly. Portland Trail Blazers, rapaziada. Portland Trail Blazers está aqui. Russell Westbrook. Talvez por conta dos playoffs também, né? De toda aquela rivalidade de Blazers e Oklahoma City Thunder nos playoffs. E aí tinha que sobrar pro Westbrook, né? Não tem jeito. Sacramento Kings. Novamente está aqui LeBron James. Essa aqui eu realmente não entendi o porquê. Você aí que é torcedor do Sacramento Kings. Mano, se aparecer um torcedor do Sacramento Kings aqui vai ser inacreditável, cara. Me explique porquê, LeBron James. Ou então coloca outro nome aí. San Antonio Spurs, rapaziada. Kawhi Leonard. Outro jogador aí que foi MVP de finais. Foi draftado pela franquia. E consegue ser odiado. Por quê? Por conta do jeito que ele saiu também, né? Não tem jeito. E aí, por ironia do destino, outro jogador que está aqui. Zaza Patrulha. Porque ele lesionou quem? Ninguém mais, ninguém menos que Kawhi Leonard. Né? Caracas. Está muito engraçado esse vídeo aqui, véi. De verdade. Toronto Raptors. LeBron James, que por anos... Cara, o cara afundou a franquia do Toronto Raptors por anos, né? E Joel Embiid, né? Que até eu também não sei porquê. Mas eu sempre falo com torcedores do Raptors e eles sempre citam o Joel Embiid. Então é o Joel Embiid. E o Tajez, rapaziada? Paul George. Paul George também, por causa daqueles playoffs lá contra o Utah Jazz. Onde nasceu aí o Playoff P, né? E toda aquela confusão. E aí depois o Paul George voltou lá com os Clippers em Utah. Eliminou os caras de novo. É isso, cara. E o Washington Wizards, Kelly Olinik. O Kelly Olinik aparecendo aqui nessa lista é bizarro, cara. Mas também o Kelly Olinik já arrumou treta contra o Washington Wizards, né? Já saiu na mão com os caras. Já fez Game Winner contra o Washington Wizards. Eu botei um vídeo lá. Apareceu que o Kelly Olinik é o Wizard Killer, tá ligado? Então, basicamente isso. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mano, deixa aí nos comentários aí se tá certo. Deixa sua opinião também. Deixa o like, se inscreve no canal. E até semana que vem. Tamo junto. E aí